o prejuízo com vaca de leite então prejuízo que a gente fala é sobre alguns erros que a gente toma alguns medidas que a gente não sabe então para você que é leigo no assunto tá começando quer começar aqui você encontra o canal certo aqui você tá no lugar certo aqui fala tudo que é necessário ser falado eu não falo que você vai ser um milionário tirando leite você vai ser rico tirando leite eu falo pelo contrário eu falo assim você vai ter trabalho né todos os dias você vai ter uma vida social uma vida comum igual de outras pessoas e e que eu falo para você leite gente é rotina é rotina é todos os dias é sábado é feriado domingo é natal é ano novo não tem como você pular disso então e o que eu tenho mais preocupado preocupado com pessoas que escreve comentário até mesmo teve um comentário de um amigo aí né eu acho que já é inscrito no canal se você não for já escreve também se você for ver esse próximo vídeo meu aí eu eu fico muito sentido em gente saber que um cara parou de tirar leite porque as vacas dele não dá vacio né não emprenhava pode ser que emprenhe mas não dá pode ser que dá silma não emprenha outras vacas fica sem dar sil então aqui também passa por isso mas é que eu falo sempre a gente tem que estar atento a gente tem que tá aqui a gente tem que a gente tem que estar atento atento ao trabalho que a gente tá fazendo porque tá vendo essas vacas aqui estão tudo descendo agora estão comendo aveia né toma um pique de aveia aqui e eles estão indo lá dando uma volta para chegar no barracão de volta então o amigo nosso aí falou assim que ele pode tirar o leite porque ele não conseguia fazer as vacas emprenhar e isso daí e isso daí é o pior problema porque a situação da preenheza da vaca ela não só corresponde né sobre a questão de de hoje ela é o problema dela que é o que é é uma rotina é um como seja assim não é uma é um relógio ela tem que emprenhar hoje né vamos se por ela deu o cio emprenhou mas aí voltou o cio de novo ela perdeu mais ou menos 21 dias né no no próximo cio então isso daí fica atrasando cada vez que atrasa essa conta ela tá comendo né ela vai comer como eu já falei nos próximos vídeos passados que a conta dela quem paga é é uma vaca que tá já né dando mais leite e aí que tá o problema o pessoal né se confunde muita coisa que nem vão supor vai comprar vaca as vacas de pessoa compra e isso que eu vou falar a pessoa tá falando da peça assim esse mateus pelo amor de deus é só fala bosta mas não é eu vou explicar para você e você chega tá vendo a nossa estrutura nossa estrutura é essa aqui né a vaca no tempo calor passa calor passa estresse porque vai para piquete aí eu vou lá vou lá uma cidade bem boa né que nem aqui é próximo aqui nossa aqui é Castro né tem barracão imenso lá tem tem propriedade de leite imensa lá e eu vou lá busco uma vaca de 50 litros de de leite né a genética dela dá 50 litros de leite as fias dela né eu vou lá buscar novilha e ela dá 50 litros de leite então o que é o problema qual fala pra mim qual é o problema eu busquei uma vaca que dá 50 litros de leite lá eu vou jogar vaca na onde num piquete na estrutura que não é para essa vaca porque ela lá 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 onde ela tava ela tava dando 50 litros de leite você chegou para cá trouxe ela para cá ela não vai dar esse grande leite por quê porque o sofrimento dela aqui é diferente aqui é outra é outro ambiente outro lugar Castro já é uma já é uma região mais fria já ajuda bem mais então tudo isso daí que eu não falo o prejuízo ele vem por isso aí o cara fala assim eu vou comprar uma vaca raçada uma vaca de primeira qualidade a vaca de né o P.O. mesmo holandesa P.O. aí para não ter problema de eu tá faltando leite leite errou também por quê porque a estrutura não oferece né o lugar que nós estamos não oferece o o lugar que nós estamos não oferece a condições para vaca então a pessoa talvez fala assim vai para lá vai para lá não fala assim ah mas que que deu de errado eu comprei uma vaca que dá 50 litros de leite perdendo 30 litros de leite perdendo 20 litros de leite então os erros estão aí e que eu falo o prejuízo o prejuízo ele é automático errou uma coisa ele é automático ele vem 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 arrancando tudo ele vem arrancando porque se nem que nem eu falo aqui acontece tá acontecendo assim a vaca arrumou a ração né dá uma reguladinha na ração já entra uma vaca no silva aí você dá uma arrumadinha da mais uma ajustadinha na ração entra mais duas vaca no silva então o que eu falo é tudo depende de o que depende do interesse né depende do interesse que nem eu tô aqui eu sou funcionário mas eu tô trabalhando e eu tô vendo coisas e mais coisa para tá gravando e também fazendo aqui para o tempo que eu tô mandando o leite né hoje já deu mais né aumentou mais 100 litros de leite hoje só de hoje para de onde para hoje então é que eu falo sempre a gente tem que estar aqui mostrando o dia a dia nosso e aí para você ainda tá esperando aí né falar assim ah não se inscreve no canal ainda então já se inscreve e compartilha o vídeo que é muito importante compartilhar os vídeos para mais gente ficar sabendo mais gente saber a gente falar comentário aí a gente vai fazendo os vídeos conforme os comentários isso é muito importante então é o que eu falo o lucro e prejuízo o lucro e prejuízo ele é um problema ele vem né o prejuízo ele vem também não tem como ser sair fora dele ele é automático se você errou um pouquinho ele vai só tirando fora vai tirando fora e você não vai conseguir controlar então a prejuízo da vaca é muito importante tem que cuidar muito disso para não poder tá faltando leite não emprenhou não tem leite então esse é o vídeo de hoje se vocês gostaram se faz sua parte se inscreve lá e faz a forcinha lá de compartilhar o vídeo e esse aí é o vídeo de hoje se Deus nos permitir até o próximo vídeo